Não deixa a feira acabar, a feira é sobrevivência, pra criação ser bom trabalhar. Não deixa a feira morrer, não deixa a feira acabar, a feira é sobrevivência, pra classe formal trabalhar. Então antes, antes de Cristo já existia a feira livre, Deus nos livre se um dia acabar. A hora do vento, vai soprar mais forte, e a Deus a nossa sorte, as barracas vão querer voar. Antes de Cristo já existia a feira livre, Deus nos livre se um dia acabar. A hora do vento, vai soprar mais forte, e a Deus a nossa sorte, as barracas vão querer voar. Se nos chorarem, da avenida Amaral, Peixoto, de linda e beleza. Sem desigualdade, meu povo, na hora não vai ser legal.